As pessoas que confundem o que elas são com o que têm, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram na realidade, porque não existe hierarquia que diminua a nossa personalidade quando a gente se dá conta que atrás do crachá é que está a nossa identidade. Esse é o trecho de um poema chamado Professor Analfabeto, que é um dos que eu pessoalmente mais gosto nesse livro chamado A Monge e o Poeta, que eu lancei em parceria com a Monja Coen, pela sextante. E nesse capítulo, que inicia na página 48, a gente fala sobre a diferença entre ter e ser. Eu falo também sobre o alívio em perceber que ninguém tira o que você é. E aí eu conto a história de um senhor que sabia, na prática, a diferença entre instrução e sabedoria. Ele dizia também que respeito não é competição, porque você continua ganhando se respeitar o outro fora do ambiente de trabalho, fora do horário, porque valorizar alguém não significa perguntar o salário. E aí a Monja traz um texto lindo nesse capítulo, falando que no Zen Budismo se diz que a pessoa de nível mais elevado é aquela que foi além dessas graduações comuns. Uma pessoa que conhece a si mesma, se reconhece nos outros e por isso ela compartilha, ela colabora ao invés de competir, de se resguardar. Porque são pessoas que cuidam e se envolvem com quem trabalham. E aí ela traz uma frase que eu gostei muito, que diz E aí o sábio pode até parecer tolo, ela fala, e é aquele que não julga ou não se ofende com desdém, com grosserias. É aquele que mantém a palavra, não trai amigos, não trai amores. É aquele que percebe que a gente é mais do que um sobrenome, mais do que um cargo, propriedades, ou mais do que dinheiro guardado. E é essa homenagem que a gente faz nesse capítulo aos que sabem essa diferença mesmo entre ter e ser. E como completa a Monja, ela fala que são seres humanos que acessam a mente desperta, e se tornam pessoas do nível além de todo e qualquer nível. E aí eu repito para encerrar, que ninguém tira o que você é. E aí eu digo que ser quem a gente é é diferente de ser o que a gente quer ter. Então não deixe que a sua posição chegue primeiro que você. Valeu.